Vou ensinar agora como esquadrejar uma duela, em muitos lugares chamam marco de porta aqui. Primeiro colocou o esquadro, a madeira está cortada, botou o esquadro certinho. Aí prega dois preguinhos, um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Olha como que é simples. Aí pregou, está no esquadro. Está no esquadro. Aí agora o restante é mais fácil ainda, você bota só um lado no esquadro. Aí o outro é só fazer isso aqui, ó. Botou a duela, segura que é assim. Aí agora vamos colocar essa peça aqui, certo? Só que aí antes dessa, vou colocar a mão aqui, ó. Então pega aqui. Aí, vou pegar a treina ali. Aí agora um lado está no esquadro. Aí o outro lado. Aí. Deixa eu pegar aqui primeiro. Agora o outro é na medida. Tirei o quadro. Aqui, ó. Chega mais perto aqui para eu ver. Ó. 60 pontos... Deixa eu ficar do lado de cá, né? 60.7. Ponto 8. 60.8. Que é a quadra de 60. Aí agora vem aqui, ó. 60. Aqui. 60.8. Ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Se não saiu do lugar. Olha lá. 60.8. 60.8. Pronto. Agora aqui, ó. Olha lá. Olha o esquadro. Olha aqui de cima. 100%. Então já deu o esquadro. Tirou o esquadro de um lado. Travou. Dessa forma aqui. Dessa forma aqui. Travou ele. Só tira de um lado. Aí o outro lado prega. Aí segue a medida. No caso, a medida daqui até aqui. Tem que ficar a mesma. Daqui e aqui. Pronto. Aí você colocou na medida. Mesma de cima. Na segunda peça. Aí agora vai dar o esquadro também. Do restante da porta. Do outro lado da porta, ó. O outro lado já deu a esquadro. Quase a medida daqui. Certo, né, Nenele? Aí. Aí depois bota aí. Pega aquela medida. Deu 60.8 em cima. Aí eu botei 60.8 aqui no meio. Embaixo. E agora aqui no meio também. Põe mais 60.8. E 60.8. Eu vou botar nesse espaço. Não precisa tirar. Tirar. Ficar cortando porta. Nem nada. Já bota a porta. Já encaixa certinho no lugar. Então é assim que tira a escola. Agora é só pregar ela aqui. E travar o restante. Uma madeira aqui embaixo. Essa madeira aqui só. Não vou pregar não. Só pra você ver. Pronto. Aí é só pregar aqui e acabou. Tá no esquadro já.